E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José, do canal Matemática Boa. Nós vamos estar resolvendo três questões de porcentagem, três questões bem importantes da mesma prova. Caiu aí na Unesp 2020, para agência de controle de zoonoses. Uma pessoa tem um cão com 12 quilos de massa corporal. Então, a quantidade diária de comida natural para esse cão deve ser 5% do valor de sua massa corporal, que corresponde a quanto. Então, nós temos que saber que 12 quilos, e você não pode se dar ao luxo de um concurso público sem saber que 1 quilo é 1.000 gramas. Então, se 1 quilo é 1.000 gramas, 12 quilos, eu vou ter que multiplicar 12 por 1.000. Eu estou substituindo essa partezinha aqui de quilo por 1.000 gramas. Isso aqui vai dar o quê? 12.000 gramas. Eu agradeço, primeiramente, a Deus pelo grande sucesso do nosso canal, nossos vídeos, e a cada um de vocês que faz parte desse projeto. Aí, em seguida, nós vamos ter que achar 5% de 2.000. 5% de 12.000, aliás. Como que eu acho 5% de um número? Basta eu pegar esse número, multiplicar por 5 e dividir por 100. Toda vez que eu multiplicar um número por 5 e dividir por 100, eu vou encontrar 5% dele. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 2 é 10, aí vai 1. 5 vezes 1 é 5, com 1 é 6. Então, vai dar 600 gramas. Não saiam do vídeo. Nós temos mais duas questões do mesmo modo. Eu já vou até passar para a segunda questão. Também caiu aí na prefeitura de Moro Agudo, né? Esse concurso é de agente de controle de onumoses. Em uma campanha de vacinação, no primeiro dia foram vacinados 12% a mais de cães em relação ao segundo dia. Sabendo que no segundo dia foram vacinados 300 cães, o total de cães vacinados entre os dois dias foram. Então, aqui, gente, primeiro você tem que ter essa compreensão, né? Que 112, se eu pegar 100, 112%, se eu pegar o 100% e somar mais o 12%, eu tenho 100%. Somar mais o 12% vai dar um total aí de 112%. Então, 112% é a soma de 100 mais 12. 112% é a mesma coisa que 112 sobre 100, que equivale a 1,12. Então, eu estou fazendo desse jeito, eu considero um jeito mais nobre de ser feito, né? Você encontra o valor da porcentagem, o valor final que vai ficar, né? E você encontra o fator de multiplicação. Esse 1,12 vai ser o fator de multiplicação. Se eu pegar o 300 e multiplicar ele por 1,12, eu vou encontrar de cara o 336, né? Que é o valor de 300 acrescido mais 12%, tá? Você pode deixar esses dois erros ficando, você faz 3,2,6, 3,1,3, 3,1,3, né? E você conta duas casas, coloca vírus e vai dar esse valor. 336. Esse aqui é o valor que foi no primeiro mês, tá? Mas ele quer saber dos dois meses, ó. O total de cães vacinados nesses dois dias, nesses dois dias, né? não é meses. Então, no primeiro dia, foram 336 cães, não foi o primeiro mês, foi o primeiro dia. E no segundo dia, 300 cães que foram vacinados. Somando tudo isso, vai dar 636 cães, tá, galera? Então, você marca aqui a letra A, tá? Vamos para a última questão aí, né? Vai até o final, você vai se surpreender aí. Em uma loja, um determinado equipamento custava 2.450. Em outra, o mesmo equipamento custava 16, estava 16% mais caro. A diferença entre as duas lojas, né? Então, a diferença é do próprio 16%. Então, basta eu pegar esse 2.450 e achar 16% dele. Basta eu multiplicar por 16 e dividir por 100. Toda vez que eu multiplico por 16 e divido por 100, eu acho 16% de um número. Vamos cortar aqui. Se você fizer aí 16 vezes 245, você vai achar 3.920. Vou deixar isso aí para você fazer, tá? Aí você divide por 10 aí, vai dar 392. Essa que vai ser a diferença entre o preço das duas lojas, tá, gente? Então, ficou aqui a letra E, tá? Pessoal, aqui nós fizemos três questões, né, de concurso, né? Todos aí atuais, tá? E nós preparamos um material aí para vocês que têm desejo de estar aprendendo mais matemática, né? Esse material tem 50 questões resolvidas, né? E tem mais bastantes atividades, né? Só na parte de porcentagem, né? Tem outras também partes desse material, tá? Você pode entrar em contato conosco aí para adquirir, né? Logicamente, isso aí tem um preço, tá? Porque a gente está tendo um trabalho muito grande, né? Para estar fazendo isso daí, tá? E isso aí vai estar trazendo, né? Fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, tá? E eu não posso também oferecer isso de graça, né? Por causa dos meus companheiros, dos meus amigos aí também, né? Que ganham a vida fazendo isso, tá? Então, eu tenho aqui o WhatsApp, né? Entra em contato comigo, tá? A nossa apostila aí está em construção, né? Nosso objetivo é até maio aí de 2021 terminar essa apostila. Já tem quatro tópicos, né? Praticamente feitos. Um total de nove de matemática básica. Se você quer adquirir agora, nós estamos fazendo uma promoção porque ela não está ainda totalmente terminada, né? Logicamente, quando eu terminá-la por completo, ela vai ter um preço maior. Mas você que adquirir ela agora, né? Você vai receber as atualizações, né? Por esse preço aí mais barato, tá? Entra em contato comigo ainda hoje, né? Nós vamos estar disponibilizando esse material para você já estar estudando a partir de hoje, tá, galera? Vamos deixar uma mensagem aí do Reino de Deus. Lembrando que a gente também está com um grupo forte lá no Facebook, né? Um grupo forte lá, chamado Matemática Boa. Pede para participar lá. Será o maior prazer. Temos a página também no Facebook. Ó, em João, capítulo 14, versículo 6, é um dos versículos mais famosos da Bíblia. Jesus falou assim, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse capítulo 14 de João, né? Que é o quarto livro do Novo Testamento, é um livro, é um capítulo muito lindo, né? E principalmente essa parte aqui que Jesus, né? João, né? 14, 6. Você pode acompanhar lá. Jesus disse, Eu sou o caminho, né? Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a única maneira, né? De nós... Nós estamos vivendo tempos e está difícil saber a verdade, né? Uns dizem uma coisa, outros dizem outra, né? Então, você que tem essa sede pela verdade, né? Essa sede pela coisa certa, né? Essa sede por ter vida verdadeira dentro do seu ser, né? Então, Jesus disse, Eu sou o caminho, né? Eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu posso garantir pra você que depois que eu comecei a buscar a Jesus Cristo, né? Buscar a palavra da verdade, né? Eu posso dizer que a minha vida deu uma mudada para sempre, né? Porque eu encontrei o ânimo que eu precisava, a paz que eu precisava. E isso também você pode encontrar na pessoa do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.